Música Salve, salve, beijo e sejam muito bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje eu trouxe a minha ideia de make de Natal pra vocês Eu tava usando essa make no vídeo de ideias de looks que eu postei, ideias de looks de Natal E vocês pediram muito pra fazer, então eu recriei Eu trouxe uma versão um pouco mais elaborada da que eu tava usando no vídeo Um pouco mais pra festa, com cílios postiços e tudo mais Gente, eu não sou nenhuma especialista em make Eu só trago aqui pra vocês quando vocês pedem E eu trago apenas o que eu faço em mim, apenas o que eu sei fazer em mim Eu não sou nenhuma especialista, eu não sei fazer make em ninguém Eu sou meio péssima nisso Mas então eu trouxe aqui, eu dei a minha ideia pra vocês Então vocês vão acompanhar Eu infelizmente não pude falar no vídeo Porque aqui está uma gritaria O Thiago tá usando serra, sei lá o que ele tá fazendo Ele tá construindo sei lá o que Que tá muito barulho, então eu infelizmente não pude fazer Então, eu infelizmente não pude fazer um vídeo falando pra vocês Mas então eu vou colocar o áudio por cima ensinando Espero que vocês gostem e bora começar Então vamos começar A primeira coisa que eu vou fazer, claro, é sempre aplicar o primer na minha área T Pra fechar os poros e pra make durar mais tempo Agora eu vou aplicar o corretivo no meu olho Pra fazer a base da nossa sombra Porque quando essas makes mais elaboradas Eu costumo começar pelo olho Porque como eu vou mexer com pigmento Essas coisas, ele acaba caindo no rosto E aí vai estragar tudo a make da pele Então eu vou começar primeiro pelo olho Pra começar, a sombra que eu vou aplicar como base Que eu sempre uso essa como base É a Soft Brown da MAC Que é o marronzinho mais quente Depois, antes de eu vir com o pigmento Eu vou passar um primer na pálpebra Pro pigmento, além de ficar mais forte Ele durar mais tempo E aí eu vou pegar o pigmento E vou passar em toda a minha pálpebra Esse aqui eu tô usando É uma cor mais... É um vinho, assim, que tem um pouco de brilho E é muito lindo, gente Ele é da Dylos Agora pra deixar a parte onde eu passei o pigmento mais certinha Pra tirar as linhas que acabou grudando As coisas que não ficaram corretas Eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais marrom E também pra aprofundar o meu côncavo E agora, porque eu não sou obrigada A Natal é coisa de brilhar Eu vou vir com um pigmento que ele é mais brilho do que cor E ele é esse rosinha Só que não tem essa cor rosinha Ele tem uns brilhinhos meio dourado, meio prata E eu vou passar por cima desse pigmento da Dylos Que eu já havia passado E agora sim, eu vou pra pele Eu vou passar essa base 220 da Maybelline Porque eu gosto muito da cobertura dela Ela dura bastante no meu rosto E se vocês quiserem Eu não vou dar uma explicação muito pesada Sobre a preparação de pele Mas se vocês quiserem Eu vou deixar aí nos cards Que eu tenho um vídeo só falando sobre a minha preparação de pele Mais elaborada Agora eu vou passar o corretivo pra iluminar Esse é o NW20 da MAC Que é o meu preferidinho Assim, queridinho Então eu vou passar ele Abaixo dos meus olhos No nariz E em cima aqui no bigodinho E agora pra selar o corretivo Eu vou passar o pó translúcido da Mary Kay Aonde eu passei o corretivo Vou passar na minha zona T também Aí em volta do bigode Porque eu costumo suar um pouquinho no bigode Então pra evitar isso A gente já passa o pó translúcido A minha sobrancelha eu vou fazer fora das câmeras Que vocês já sabem Porque eu demoro muito E depois que eu fiz a sobrancelha Eu vou tirar o pó translúcido Que eu deixei ele selando um pouquinho mais Do que eu costumo deixar Porque eu quero que ele dure E que essa make dure a noite inteira Entendeu? Agora é hora de dar uma bronzeada nessa cara E também pra dar um contorno Pra dar um arzinho assim De som a modelo Tenho todas as minhas partes bem modeladas Também tá explicadinho essa questão Da onde eu marco Da onde eu contorno No outro vídeo, tá? Também vou contornar o nariz Porque eu gosto do nariz bem contornadinho Gente, todo mundo reclama do meu nariz Fala que parece duas bolas Eu não tenho o que fazer, gente Meu nariz, ele só aparece as bolinhas As bolinhas escuras do nariz Agora voltando pros olhos Eu vou voltar com aquela primeira sombra Que eu passei Que é a Soft Brown da MAC E vou passar rente aos meus cílios inferiores E agora é a pausa pro delineado Que essa hora é bem concentrada Mas também Eu não tô explicando exatamente nesse vídeo Mas também tem um vídeo Que eu explico em quatro passos Como eu faço meu delineado Bem certinho Pra vocês aprenderem Vou deixar aí nos cards Depois eu volto com o pigmento Que é aquela cor mais vinho Só que sem passar nada Sem passar primer Só vou passar ele pra deixar É... Não sei como explicar Mas é pra deixar uma cor combinandinho Com a cor de cima Sem fazer cagada, Nicole Agora eu vou colocar os cílios Era a primeira vez que eu tava testando Esses cílios Que eles vêm com um aplicador A primeira vez que eu ia testar Então eu estava muito animada Achando que ia salvar a minha vida Porque eu sou péssima pra colocar cílios postiços E gente, devo dizer que não mudou nada Eu continuo sendo péssima pra colocar cílios Mas aí já sou eu com cílios Agora pro batom Eu não queria usar aquele vermelhão Sangue clássico Que todo mundo usa Eu vi várias makes no YouTube Usando essa cor Então eu tava meio enjoada Eu escolhi uma cor que parece um laranja Muito, muito escuro Meio que um terra E essa cor líquida que eu tô usando Ela veio num brinde De alguma coisa que eu comprei no AliExpress Então eu não vou saber a cor pra vocês Mas eu sei que é uma réplica De algum batom da Lime Crime Agora eu vou aplicar bastante, bastante rímel Nos meus cílios inferiores E nos meus cílios superiores Nos superiores e nos superiores Bastante rímel Depois eu vou passar o meu spray fixador Eu sempre passo ele antes de passar o iluminador Porque eu acho que o iluminador fica mais power assim E eu escolhi um iluminador dourado Infelizmente por causa da luz ruim do vídeo que estava Não tá dando pra vocês verem Mas ficou um iluminado bem, bem fortão E eu gostei muito Eu passei no meu nariz E passei no canto interno E agora sim A nossa make de Natal está prontinha Bom gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado da minha make de Natal Eu não tô no meu local Que eu gravo normalmente Com as minhas luzes Na minha penteadeira Então foi meio que no improviso Mas eu tinha que postar esse vídeo pra vocês Senão vocês iam me matar Então espero que vocês tenham gostado Essa make total Daria com mais outros tipos de batom Pra quem não gosta desse batom Mais laranja Mais vermelho Então tem outras opções Que eu vou ajudar pra vocês Esse aqui é o Anastasia Da Pausa para Feministas Que é o marronzão escuro Que total daria certo também O outro é o 267 da Ruby Rose Que também é um marrom escuro Pra quem aí gosta mais de Ruby Rose E o outro é o nude Porque eu sei que tem gente Que não larga do nude Que nem eu O nude é esse aqui Que é o 03 da Playboy Que também ficaria lindo Eu já testei Ontem quando eu tava com essa make Eu testei também Outros batons que ficaram lindos Então eu mostrei essa ideia aqui pra vocês Mas outros batons total combinariam Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa um super like pra mim Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau